Pois é, e depois daquela canção de desembalar, houve necessidade de se criar uma canção para descansar. Descansa-se. Aqui vai. Descansa, meu menino, tu não és um medroso. Descansa, meu menino, tu não és um medricas. O pai, a mãe, a castão. O pai, a mãe e o irmão. O pai, a mãe, a castão. O pai, a mãe e o papão. O papão? Pai? Mãe? Descansa, minha menina, tu não és um medroso. Descansa, minha menina, tu não és um pé de salsa. O pai, a mãe, a castão. O pai, a mãe e o irmão. O pai, a mãe, a castão. O pai, a mãe e o maria, a castão. Maria, a castão. O pai, a castão. O pai, a castão. O pai, a castão. O pai, a castão. Descansa, meu menino, tu não és um medroso. O quê do que sois um medroso. Descansa-se. Obrigado.